Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Weasley, dessa vez vamos falar sobre o DJ Ives. O cantor anunciou que está vindo parceria com o MC Dani. Vem entender o caso e vem a entender desde quando essa parceria entre os dois vem acontecendo. Mas antes do meu assunto, eu gosto de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sino e deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Lembrando a todos que este é um canal de entretenimento, onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais. Baseando nesse meu dião de conteúdo, eu gostaria de deixar uma coisa bem clara, que eu vejo diversas pessoas comentando aqui embaixo. Ah, Emerson, você só traz notícias de DJ Ives. Gente, claro que não. Eu trago vídeos aí de diversos cantores, inclusive os últimos três vídeos que eu trouxe aqui no canal foram falando de João Gomes e Léo Dias, o outro falando de João Vaqueiro e João Gomes e o último vídeo que eu trouxe foi de Thierry. Caso você não viu o vídeo de Thierry, eu vou deixar o link aqui em cima no card e no final deixe para você ir lá e dar aquela velha conferida. O vídeo de hoje, como eu falei para vocês anteriormente, foi um salário de DJ Ives. Como vocês sabem aí, recentemente ele foi solto e passou quase quatro meses preso, acusado de agredir sua ex-esposa, Pamela Holanda. E desde quando ele saiu, DJ Ives continua assim no sucesso. Por que eu falo que ele continua no sucesso? É pela questão dos números. Geralmente, quando tanto eu quanto outros canais parceiros aqui do YouTube falam sobre ele, os números aumentam muito. Então os números falam por si. Ou seja, rapaziada, DJ Ives continua assim, estourado aí, fazendo muito sucesso. E logo quando o DJ saiu, ele anunciou uma de suas primeiras parcerias, que foi com o cantor Macinho Sensação, que hoje, sem sombra de dúvidas, é um dos principais cantores de Piseiro. Posteriormente, ele anunciou aí que Wesley Safadão iria gravar sua música lá no DVD WS On Board, que acontece no seu navio. Inclusive, eu estava observando algumas notícias que a testa de avião vai gravar uma de suas músicas. E no dia de hoje, o DJ Ives anunciou em suas redes sociais, mais precisamente lá no seu Instagram, que está vindo parceria entre ele, Macinho Sensação e MC Dani. Porém, gente, o que acontece é que eu não sei o quê. Essa música que ele vai gravar com MC Dani e Macinho Sensação vai ser uma, e a música que ele vai gravar com Macinho Sensação vai ser outra. Eu não sei realmente o que é que vai acontecer. Eu não sei se vai ser só uma música mesmo, como vocês sabem, que eu já tinha anunciado aqui para vocês anteriormente. Mas, enfim, mas desde quando vem essa parceria de MC Dani e DJ Ives? Rapaziada, como vocês sabem, até eu trouxe um vídeo aqui recentemente no canal falando sobre a cantora, onde ela foi um podcast, mais precisamente lá no 011 Podcast, e falou que ela é muito grata à DJ Ives por tudo que ele fez em sua carreira. Caso você não viu esse vídeo, eu vou mostrar um trechinho aqui para vocês para, posteriormente, eu mostrar os histórios de DJ Ives, onde ele mostra aí sua nova música que será lançada logo, logo. Vejam. E, tipo assim, eu entrava no Instagram, atualizava e, tipo assim, toda hora a mensagem, as pessoas falando, criticando que não sei o quê, o seu amiguinho, que você lançou música com ele, que não sei o quê. As pessoas me crucificaram, falaram que, tipo, eu estava aliciada, que eu sabia que quem deveria apanhar era eu. Caraca! Caraca! Esse post é muito, mano. Pior ainda. Pior. Pior, pior. Assim, eu fiquei muito mal, mano. Fiquei muito mal. Ficou bem chateado, óbvio. Imagina, porra. Eu cheguei a desinstalar o Instagram, mano. Sério? Sério. Cada um tem a sua aversão. Eu tô aqui, eu sou MC Dani, eu tô quietinha na minha, eu não quero saber de nada, não quero saber de polêmica. Esquece! Esquece! Mas, assim, nada justifica o que ele fez. Nada mesmo. Nunca vai justificar, né? Nunca vai justificar. Não só ele, como qualquer outro canalha, né? Que faça isso com uma mulher. Sim, assim, eu sou muito grata, do fundo do meu coração, pelo que o DJ Ives fez por mim, na minha carreira. Mas eu nunca... Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, MC Dani falando de DJ Ives, onde a mesma fala que foi lixada logo ali no começo, quando o DJ Ives foi preso e tal. E até porque ninguém tem culpa, né, gente? As pessoas têm um modo de julgar o sentimento das outras pessoas, mas, enfim. Agora eu vou mostrar pra vocês os histórios que o DJ Ives deixou lá no seu Instagram, mostrando aí a música que vai vir em parceria com MC Dani e Marcinho Sensação. Tava em casa de boa Ela me ligou chamando pra fazer Meu amigo Alves chegou Já tô chegando Vou só colocar a roupa Ai, baby Que saudade de você Que é isso? Baby, baby Venha mais sair o play que hoje vai ver Gostosinha desse jeito Não tem como dizer não Gostosinha desse jeito Não tem como dizer não Gostosinha desse jeito Não tem como dizer não Puxa que ela quer Pra festa do meu chão Pula, pula, pula Pula, pula Pois é, rapaziada Pois é, rapaziada Como vocês viram aí DJ Ives mostrando aí Que essa música vai vir Onde supostamente ele vai lançar esse CD daqui pro mês de janeiro Acredito que na primeira ou segunda semana de dezembro aí Esse CD já vai estar disponível em todas as plataformas digitais Mas, enfim, rapaziada O que é que vocês acham aí desse novo projeto de DJ Ives? Vocês acham que vai fazer sucesso? Não vai? Qual a opinião mesmo de vocês? Deixe aqui embaixo nos comentários Põe seu comentário Ele é super importante Pois é, rapaziada Esse foi o vídeo de hoje Muitíssimo obrigado por assistir até aqui Eu espero vocês no próximo E não se esqueça de assistir os videozinhos Que estão aparecendo aqui do lado Que eles são muito interessantes Com certeza você vai gostar demais Tamo junto